E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês um preview do que vocês podem esperar da Great Sword em Monster Hunter Rise Agora eu vou mostrar pra vocês em gameplay o que a gente já tem aqui disponível, tá disponível até então Beleza? Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, lives rolando lá na plataforma roxinha É só procurar por LapsTV, se você é novo por aqui fica o convite pra se inscrever e pra não perder nenhuma novidade É só ativar o sininho aí no YouTube, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo Antes de começar eu lembro pra vocês que o Monster Hunter Rise tá se baseando muito no gameplay do Road to Iceborne, ok? Então a gente já tem guia completo aqui no canal, se você assistir você já vai pegar 80, 85% dos movimentos, ok? Então eu recomendo, se você é iniciante, dê uma olhada nesse guia, eu vou deixar aí linkado na descrição Passando no card De qualquer forma, vamos fazer uma revisão rápida aqui, ok? Então o espadão normalmente trabalha com 3 níveis, o primeiro hit aqui, você puxou o nível 1, ok? Então bateu nível 1, aperta novamente, nível 2, aperta novamente, ele vai puxar o truxo Charge Slash, que é o nível 3 Só que vai ser complicado, né? Ele vai se atacar, vai interromper ali, você usa ele e aí você ganha vulnerabilidade e pode já puxar o truxo Charge Slash logo em seguida Ó, puxei nível 1, encontrão, beleza? Nível 3, então isso aí já tá tudo explicadinho lá nos tutoriais, tá? Isso aí se mantém Você vai puxar o encontrão, dar uma ombrada e apertar A Você vai dar esse golpe saindo na diagonal, eu gosto desse golpe pra caramba É uma forma de você... Quando você vê que não vai dar bom, você sai pela lateral, mas sai já dando dano, ok? Então novamente, dá o encontrão, apertar A em seguida Já sai aí com o golpe carregado apertando o A E aí uma das novidades que a gente tem no Rise é o cabinceto, ok? Então se você apertou aqui o ZL Se você apertar X, você vai se lançar Ok? Agora se você se lançar e apertar X, você já dá uma espadada Então se você se posicionar mais ou menos na direção do monstro, você já se lança dando uma porrada Agora se você apertar e segurar, ó, você já dá um golpe carregado no A, ok? Já dá um daninho bacana, né? Se você usar o cabinceto, dá uma carga no A Apertar A, depois apertar o X, ele já vai entrar no True Charge Slash, ok? Então basicamente você já deu um golpe carregado no A Já caiu e já entrou no True Charge Slash Interessante também, uma forma diferente, ok? E aí você pode fazer a mesma coisa, né? Puxou aqui, o monstro veio, dá a ombrada Dá a ombrada, pode sair pela lateral E por aí vai Ainda com o cabinceto, quando você se lança e aperta o A em seguida Você fica pendurado Se apertar o X em seguida, ó Você já desce com o Charge Ou você pode se lançar Ficar no A Aperta o B Reposiciona E já desce Dando uma porrada também Beleza? Então, a gente tem esse pulo duplo aqui também De reposicionamento Se o monstro for um monstro muito rápido Isso vai ajudar demais, né? Ó, reposicionou Pá Bateu Já pode puxar os demais combos, ok? Muito, muito útil Ainda com a arma desembanhada Se você utilizar aqui o voo com o X E apertar o ZR no meio, ó Você já desce Se você apertar a X em seguida Você já puxa Um Charge E logo em seguida Já Já cai no True Charge Slash, né? Então você precisa só de duas cargas Partindo do voo Pode fazer a mesma coisa Apertar o bolinho em seguida Depois puxar a carga Você já vai pro True Charge Slash Pode fazer a mesma coisa Deu a estocada Apertou o A Depois puxou o X Ele já vai puxar novamente O True Charge Slash também Agora com a arma desembanhada Você vai usar ZL mais A Esse é o movimento que normalmente Você vai usar primeiro na batalha Por quê? O inseto vai vir pro seu braço Ele fica com esse aspecto brilhante aqui E ele te dá um aumento Do poder de ataque Quando você faz isso Então você ganha um buffzinho de ataque Então É o primeiro movimento a ser executado Apertou o ZL mais A Já vai ali no monstro Carrega em seguida Dá um golpe Aí você pode começar a fazer todos os combos Que a gente já mostrou aqui Estando com um buff adicional de ataque Ok? Ou seja, qualquer ataque que você utilizar A partir desse momento Vai tirar mais dano Que quando você está sem o buff Então se o monstro caiu no chão Você já saca a arma Aperta o ZL mais A Pum Pegou o buff Bateu E aí você pode iniciar Qualquer um dos combos aí Que a gente falou Normalmente você já vai para o True Charge Slash Ok? E a outra coisa com a arma desembainhada Que você pode fazer também Puxou aqui o ZL E o X Você pode segurar Aqui Vai gastar Dois níveis, tá? Porém Se você calcular a distância certinho Quando você der esse movimento aqui Com a arma desembainhada Você vai bater no monstro Vai bater o pé no monstro E aí você consegue dar um Charge no ar E já descer com o True Charge Slash No ar, ok? Então você tem que calcular a distância Usar isso mais ou menos na direção da cabeça dele Uma distância não muito longa Com a arma desembainhada Apertou ZL X Pode segurar Que ele já dá Maior Ele vai dar um pisão E vai pular Eu mostro isso para vocês aí No exemplo em vídeo Tem até outros movimentos menores também Tipo esse que ele faz dois golpes As laterais E de volta Você pode dar também Uma estocada com Com o X Ó Deu um corte Apertou X em seguida Tá vendo? Ele dá uma estocadinha para frente Você pode rolar Ganhar a distância E vai fazendo isso Tá vendo? E repetidamente Mas o principal é isso Que eu comentei aí com vocês Aí é colocando na prática Quando sair A versão definitiva A gente faz o tutorial Tudo bonitinho Uma Hatch Primeira coisa Com a arma sacada Já puxa o buff Pronto Buff puxado Dá logo Um dano massivo na cabeça dela Aqui a gente pode testar Com a arma desembainhada Golpe básico Pode Com a arma desembainhada ainda Agora puxar Puxar o charge Já bate mais forte Agora com a arma Embainhada Aí ele montou Você pode jogar o monstro Três vezes na parede Caiu Vem cá Fazer o charge Beleza Eu tomei dano ali Com a arma desembainhada A gente pode dar aquele golpe De estocada E puxa Eu ia puxar ali Um charge Só que ela deu esse golpe Giratório Vai ter monstros Que Seria um pouquinho complicado Você puxar o charge Depois Mas a ideia É essa Aqui Pode dar um encontrão Em seguida Bateu Ela Rosnou bem na hora Mas a ideia Vocês pegaram Qual é Agora com a arma Embainhada Calcula a distância Lançou Dá um pulão E Pou Dá ar e porrada nela Entenderam aí Mais ou menos Qual é a mecânica E aí vai alternando Puxou aqui Bateu Bateu Rolou Quando der Dá um encontrão Dá um chargezinho Bate Vai alternando aí Agora Para o Espadão Ficou muito Mais versátil Na minha opinião Com os golpes Da wirebug Muito 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 Versátil Você pode Por exemplo Bateu aqui Um hit nela Puxou Deu um pulo Bateu Puxou o charge No ar Acertou Basicamente Essa é a ideia Tá amigos Não vou prolongar Muito Mais Que não Para o vídeo Não ficar longo Espero que vocês Tenham gostado Aí Do vídeo Se puder Deixar um like Zinho Eu Agradeço Demais Se puder Compartilhar Com outros Amigos Hunters Vai ajudar Muito Para Conferir As nossas Lives Siga lá Na plataforma Roxinha É só procurar Por Lapse TV Vai ter Live De mais Monster Hunter E outros Jogos Lá Também Fiquem ligados No canal Também Que vai ter Prévia Das demais Armas Vou ficando Por aqui Espero ver Vocês Nos próximos Vídeos Forte Abraço Valeu E Fui Tchau